Qual é o espaço fora da sua casa de que você mais gosta? O que eu mais gosto é a pracinha que tem lá perto de casa. Olha que linda ela está. Tem horta comunitária, quadra pra jogar bola, parquinho, e a gente vive fazendo festa lá. Mas nem sempre foi assim. Antes a pracinha estava abandonada, suja, e ninguém queria ir lá. Todo mundo estava esperando que alguém resolvesse o problema. Até o dia em que a gente percebeu que a gente era esse alguém. Afinal, cuidar do espaço público também é nossa responsabilidade. E o que a gente fez? Bom, primeiro a gente tinha que decidir o que fazer com a pracinha, para que todos gostassem de ficar lá. A tia Joana, que sempre gostou de plantas, sugeriu fazer a horta comunitária. O meu pai, que adora jogar bola com os amigos, falou pra fazer um campinho de futebol no gramado. E a criançada queria muito que tivesse um parquinho pra gente brincar. Então chegou a hora de botar a mão na massa, e todo mundo ajudou como podia. Foi muito divertido passar esse momento juntos. Isso nos deixou mais unidos. Agora, além de linda, a pracinha ficou mais segura. Ela está sempre limpa e arrumada, porque todos nós cuidamos como se fosse parte da nossa casa. E você? Perto de onde você mora, tem algum espaço que pode ser melhorado? Você também pode fazer parte dessa mudança.